E vamos falar sobre o mundo dos famosos. Os destaques de hoje são Simari aparece de surpresa em show de Simone Mendes, canta algumas músicas da antiga dupla. Perícia confirma que assinaturas de Anna Hickman foram falsificadas. Léo Dias e Davi do BBB entram em atrito nas redes sociais. Netflix chama Pedaço de Mim de série aqui no Brasil e de novela lá nos Estados Unidos. Será que Camila Queiroz e Kleber Toledo comem em todas as festas do casamento às cegas? Luana Piovani chama Pedro Scubi de irresponsável por causa de rede social do filho. Sophie Charlotte e Xamã estão mais assumidos do que nunca. Estas são algumas das fofocas da famosa esfera. E antes de começarmos, deixa aí o seu like e vamos aos fatos. Simari aparece de surpresa em show de Simone Mendes e canta algumas músicas da antiga dupla Durante um evento em Goiânia, a própria Simone Mendes chamou a irmã para cantarem juntas. O público ficou surpreso com a apresentação. Zaya, filha de Simone, também estava no palco durante esta apresentação. A entrada de Simari fez o público aplaudir a cantora, que está afastada dos palcos há mais de dois anos, desde o final da dupla. As duas fizeram algumas nas coreografias que apresentavam antes do término. Apesar de Simone sempre evitar falar sobre a dupla, ela nunca esconde o amor que sente por sua irmã mais velha. Quando a dupla terminou, muita gente acreditou que Simari seguiria a carreira e Simone ficaria mais na sua, pois quem agenciava a dupla era Simari. No fim, acabou rolando o contrário. Hoje, a Simone tem uma carreira solo de sucesso e a Simari ainda não lançou nada e nem começou a fazer shows solo. Apesar da surpresa, as assessorias das duas disseram que é normal elas cantarem juntas, já que são irmãs e se amam. Perícia confirma que assinaturas de Ana Rickman foram falsificadas. O Instituto de Criminalística apontou que as assinaturas em contratos oficiais firmados com três instituições financeiras eram falsas. O laudo complementar documentoscópico foi solicitado pelo DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. O documento afirma que as assinaturas não vieram do punho da apresentadora. São 48 assinaturas falsas no total e essas assinaturas, em documentos, inclusive bancários, beneficiavam o ex-marido da Ana, Alexandre Correia. A denúncia foi feita em maio por Ana Rickman. A primeira perícia foi de forma particular e já havia atestado as suspeitas. E na época, também foi dito que a responsável pelas assinaturas era Cláudia Helena, braço direito de Ana Rickman nos negócios e amiga que Ana acreditava ser fiel. Cláudia Helena e Alexandre Correia negam as acusações e os advogados de Ana Rickman aguardam a conclusão oficial da autoria do crime para tomar alguma atitude. Léo Dias cutucou Davi Brito durante seu programa falando que ele deveria cumprir, pelo menos, uma das promessas que fez para ganhar o BBB. Muita gente teria votado nele por sua história de vida, por seu amor por sua esposa e por ele viver dizendo que queria ser médico. Agora, ele deixou a esposa, sua história de vida parece ter vários furos e, ainda por cima, ele tem deixado a ideia de estudar a faculdade de medicina meio de lado. Davi gravou um vídeo bravo criticando Léo Dias e pedindo para ele cuidar de outras pautas como racismo, violência contra a mulher e etc. Léo Dias reforçou a crítica e disse que ele deveria estudar, inclusive, aprender a escrever antes de ir para a faculdade. Davi, então, fez mais umas fotos, vídeo, mostrando que estava estudando para vestibular. Os próprios internautas perceberam ali nos vídeos de estudos, não tinham livros e os cadernos estavam todos em branco, deixando claro que era mais uma cena armada. Vou ser sincero de novo, né? Nada que venha do Davi e seja mentira me surpreende. A Netflix lançou sua série, novela, melodrama, esta semana com Juliana Paz. O produto se chama Pedaço de Mim, algo que a própria Globoplay zoou dizendo que os melhores pedaços de Juliana Paz estão no seu catálogo. Mas, enfim, o que mais chama atenção na produção é exatamente o fato de a Netflix classificá-lo como melodrama e não como novela, pelo menos no Brasil, porque lá nos Estados Unidos a trama se chama Desperate Lies e é anunciada como uma telenovela com a estrela brasileira Juliana Paz. E a dúvida continua do porquê a Netflix insiste em dizer que não é uma novela aqui no Brasil, este formato que é querido e conhecido pelo público. O brasileiro já curte novelas muito antes da Netflix surgir e hoje tem novelas turcas fazendo sucesso, novelas mexicanas e, é claro, as novelas brasileiras fazem muito sucesso pelo mundo todo. Por que a Netflix insiste em não dar o nome merecido pela produção? A Max, por exemplo, já prepara suas primeiras novelas e tem chamado elas exatamente como são, novelas. A Netflix já chamou de melodrama brasileiro, agora está chamando de série. Qual é, Netflix? Casamento às Cegas tem comida de verdade? Por incrível que pareça, esta é uma das dúvidas mais recorrentes nas caixinhas de perguntas que a Camila Queiroz abriu em seu perfil. A nova temporada do programa Casamento às Cegas chegou na Netflix nesta quarta-feira, dia 3, e como Camila e Kleber Toledo estão presentes em todos os casamentos do programa, o público ficou na dúvida se eles comem em todas as festas e se a comida não é cenográfica. Camila Queiroz respondeu que sim, e ainda foi reforçada por Kleber Toledo, que diz que são cinco vezes, já que são cinco casamentos no final. Além disso, eles ainda comem nos bastidores, já que se tornam amigos das pessoas que trabalham nas cozinhas. O casal ainda afirmou que comem docinhos e salgadinhos também. Inclusive, são levadas algumas caixinhas para os camarins do casal. Não sendo mãos de vacas, eles dividem o que sobra com as equipes de trabalho do programa. Dos quatro casais, no final da temporada, apenas três disseram sim. Os participantes mais buscados em pesquisas no Google foram Ariella e Evandro, que não ficaram juntos. Lembrando que no dia 10 de julho, chega na Netflix, o casamento às cegas, o reencontro. Luana Piovani detonou mais uma vez Pedro Scubi, pai de seu filho Dom. Ela expressou todo o seu descontentamento após Pedro tornar o Instagram de Dom Público, sem o consentimento dela. Ela diz que gerou, pariu, amamentou e tem o direito e a obrigação de saber as coisas que acontecem na vida dos seus filhos. Chamando Pedro Scubi apenas de genitor, ela diz que é absolutamente contra o filho mais velho ter uma conta no Instagram. E não importa se é o Pedro quem vai administrar, pois a criança é de responsabilidade dela também. Ela disse, eu deveria ter sido consultada sobre isso e daí poderíamos talvez chegar num consenso. Ela ainda afirmou que o Pedro é um irresponsável e que arca com menos de 50% das despesas do filho. Ela criticou novamente as pessoas acharem que ele é um super pai, um super herói, apenas por dar carinho aos filhos. Não é nenhuma novidade da famososfera Luana Piovani estar brigando com alguém na mídia. E nunca que seria diferente com o pai do seu filho, né? O casal Xamã e Sophie Charlotte não chegou a esconder o seu romance em nenhum momento, mas a famososfera queria saber se era real. Enfim, está mais do que confirmado. Nesta semana, os dois foram vistos aos beijos e chamegos em diversos momentos e eventos, se deixando fotografar e sem esconder o romance. Para o romântico na novela renascer, o casal também está junto na vida real. O maior flagra aconteceu na madrugada de sexta para sábado, em um evento no Rio de Janeiro. Sophie Charlotte chegou acompanhada de Xamã neste evento, no qual ela seria premiada como melhor atriz pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Os dois, acredita-se, engataram este romance pouco depois do término da atriz com seu ex-marido Daniel Oliveira, do qual se divorciou em abril deste ano. Desde então, ela nunca assumiu nenhum relacionamento em público, mas agora isto é passado. Os pombinhos estão juntos, mais que juntos, juntíssimos. Espero que você tenha gostado das informações deste programa, gostado, aliás, ao ponto de se inscrever no canal e deixar aquele like, talvez até um comentário sobre algum dos assuntos tratados aqui. Até o próximo programa.